Se eu me lembrar, cada vez que você pediu pra eu ficar, eu neguei mais nada de... Nem moral, queria ver as crianças ficarem nervosas. Ô cara, vi jobão aí, a moto foi? Porra. E aí, vamos pra onde agora? Ué cara, o que que tem pra nós fazer aqui na parada? Saca que o pessoal do Avalanches? Ah. Vamos lá? É muito longe com esse veículo aqui. Cara, o que que a gente... Peraí, cara. Ô meu, desce do veículo e com a mão na cabeça, por favor. Se liga rapaz, vai te fuder, cara. A abordagem de rotina. Ah, nervoso cara, apagar esse nervosinho, vai dilatar, usar uma ela natural, cara. Ô meu Deus, olha os bandidinhos lá, pelo amor de Deus. Vou frear, você fala pra ele colocar aquele quadriciclo pra andar. Não, deixa esse cara pra lá, cara chato. Vamos embora. Cadê o otário daqui? Deve tá lá na outra forma, chegando lá agora. Ficou com medo. Ficou com medo. Tá o otário. Se é que não é esse aí, né? Pode crer, pode ser esse? Verdade, pra tá nervoso do jeito. Ele tá vindo atrás, cara. Vou dobrar aqui, vamos ver se vai dobrar. Vamos, dá a volta aí. Ele veio. Vixe. Tá na maldade. Tá muito na maldade com a gente. Segue aqui os veículos ali, ó. Lá dentro. Tá vindo na maldade. Vai pra praça. Vamos dar fuga. Para não, tá, Luísa. Vamos dar fuga com isso aqui, cara. Sim, você não confia? Vamos dar fuga perto. A gente tá no lugar. Você tá levando a gente pro lugar pro... Ixi. Quer pra onde? Pra atualiza? Não. Vamos lá na praça. Tá bom, ele vai seguindo nós. Vai ser nossa segurança agora. Traz essa limousine. Ali um carro, xa, ali. Que ligue, pô, lá. Que ligue, aqui, lá. Cadê? Tá aí perto da joalheria. Virei. Para ali nas treinas que eu não tá com esse veículo ali, ó. Lá é roupa, lá de roupa, cara. Você é cego, tá quase. Tá, 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 eu vi, eu te vi. Ai, se eu tivesse alguma coisa... Peraí, 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 peraí. É, jimbi. Ô, cara. Opa, meu rei. Opa, beleza? Cadê o proprietário aqui? Não tem nada aqui. Ô, meu rei, beleza? Ai. Vai, entra na porra do carro. Bora, 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 bora. Isso, cara. Entra no carro. Os dois, os dois, caralho. Ai, vai, vai. Vai, caralho. Vai, caralho. Ai, meu Deus. Entra, vai, vai, vai. Bora, caralho. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, cê de brincar.